Esse é o Ancaps, e nós vamos falar sobre a lei idiota da Colifórnia que obriga as empresas a dizer o salário na hora de contratar alguém, né? Até que a empresa podia dizer que o salário ia ser negociado à parte. Aí o idiota do político achou que não. Temos que ser claros com a questão de salário. Tem que dizer qual é o salário que você vai... ou a faixa salarial que você vai contratar aquela pessoa naquele cargo, né? Pois é, e como todas as soluções estatais, não resolveu problema nenhum. Só criou novos problemas. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Chapéu e Cajado, é o Gandalf Gordo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a grande vitória dos socialistas na Califórnia. A Califórnia passou uma lei que obriga agora toda vaga de salário, quando você abriu uma vaga de emprego, tem que dizer a faixa salarial para as pessoas saberem que não tem... você não está botando um valor irreal e coisa e tal, e depois que você contratar elas, saber que elas estão na faixa que foi indicada, né? Então, olha só, a lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano, de 2023. Então, todas as empresas que têm mais de 15 funcionários têm que exibirem o salário nos anúncios de vagas. Então, ou seja, as pessoas têm que saber qual é a faixa de cada salário. Então, olha só, no caso, aí tem algumas informações aqui, que lógico, né? Por que as empresas normalmente não divulgam essas vagas? Porque isso daí cria problemas com os funcionários que já existem, né? Você pode estar contratando uma pessoa, pode estar querendo pagar mais na pessoa que você está trazendo do que de um funcionário que você já tem. Por que você está fazendo isso? Porque a pessoa que você está contratando, ela tem uma capacidade melhor do que o funcionário que já está na sua empresa. Só que o funcionário que já está na sua empresa vai se sentir meio que traído, né? Porque eu estou ganhando menos que um cara que está chegando agora, coisa e tal. Existe um monte de motivos para as empresas não dizerem o salário dos funcionários. Só piora a situação, não ajuda para ninguém. E se você acha que os funcionários saberem o quanto que cada um ganha numa empresa é uma coisa boa, é porque vocês nunca viram isso acontecer numa empresa quando vaza a folha de pagamento. É só briga de todo mundo com todo mundo, porque todo mundo se sente injustiçado. Então não ajuda ninguém, no final das contas, né? Mas aí vem o sócio, né? O sócio é contra a empresa, o sócio acha que tem que ser tudo dirigido pelo comitê central do Partido Comunista do país e quer que não que diga o salário, né? Porque como é que as empresas se saíram com isso? Botaram faixas enormes. É, então, por exemplo, a Apple, que está a mais razoável aqui, está contratando um mensageiro, que é uma profissão que exige cinco anos de experiência com envios e correios e paga entre 60 mil dólares a 90 mil dólares por ano. Lá nos Estados Unidos, o salário é dado por ano. Se você quer ver o salário mensal médio, você divide isso daí por 12 meses. Uma vaga em especialista em displays, que é display de celular e coisa e tal, exige pós-doutorado ou mestrado na área e cinco anos de experiência, pagando entre 113 mil e 207 mil dólares por ano. Engenheiros de Wi-Fi, entre 113 mil e 171 mil dólares por ano. Provavelmente essa faixa que eles colocam é uma faixa maior do que até dos salários internos que eles têm dentro da empresa, né? Só que, é lógico, veja, essa faixa já é uma faixa enorme, então não resolveu nada no final das contas. Se a pessoa que trabalha hoje com 100 mil dólares para procurar um emprego que pode dar 207, beleza, mas pode dar só 113, é muito pouca diferença. Não dá nenhuma base. É por isso que as pessoas não mostram o salário na hora de contratar, porque não traz nenhuma vantagem no final das contas. É melhor ver a pessoa primeiro. Se a pessoa for contratada, negocia-se o salário. É o ideal nesse caso, né? Aí fala aqui alguns casos. E aí coloca, por exemplo, o caso da Tesla. A Tesla está querendo contratar um líder de manutenção solar que precisa de habilidades de hardware escrita e uma carteira de habilitação e recebe entre 30 mil e 109 mil dólares por ano. O pintor automotivo pode receber entre 37 mil dólares e 170 mil dólares por ano. E aqui teve ainda um engenheiro de qualidade associado. Pode receber de 60 mil até 300 mil dólares por ano. Ou seja, as empresas são obrigadas a botar uma faixa enorme de salário para não contradizer os salários internos da empresa e não gerar problema com isso. Ou seja, no final das contas, a lei lá da Califórnia se tornou totalmente inútil, acaba atrapalhando as empresas, deixa as empresas menos tentadas a contratar gente nova, porque é sempre um constrangimento para a empresa fazer esse tipo de coisa. E no final das contas, não ajuda ninguém, porque a informação não traz nada de novo para ninguém, né? E aí o pessoal reclama aqui no final, é, porque nos Estados Unidos mulheres ganham 17% a menos que homens e coisa e tal. De novo, eles continuam com essa mentira o tempo todo. A mentira de que as mulheres ganham menos que os homens na mesma profissão. Isso é mentira. Na média, o salário das mulheres é 17% menor do que o dos homens, porque a maior parte das mulheres prefere profissões que não são na área tecnológica, enquanto a maior parte dos homens prefere profissão na área tecnológica. Mulheres se sentem mais à vontade em profissões com interação social, que você tem contato com outras pessoas e não com tecnologias. E homens preferem profissões com mais contato com tecnologia, com coisas e não contato com pessoas. O que acaba acontecendo? Como a gente vive numa sociedade altamente tecnológica, que privilegia a área de tecnologia, hoje em dia todo mundo quer ter o celular mais moderno, quer ter o notebook mais forte e coisa e tal, acaba se tendo uma preferência nas profissões que são ligadas à área de tecnologia. Então, não são as empresas, não é na mesma área. Eles falam sempre assim, dando a entender que na mesma profissão, no mesmo cargo, mulheres ganham menos que homens, quando não é isso. A diferença está na profissão, entre as profissões. As mulheres vão mais para uma área, para a área de direito, RH, administração e coisa e tal, enquanto os homens vão mais para engenharia, matemática e esse tipo de coisa. E isso paga mais, porque no final das contas é o foco da nossa sociedade hoje em dia. Então, esse é o problema. É um problema que não existe de verdade, é uma falha de interpretação de um número, que os políticos adoram usar isso para criar leis novas, novas proibições, igual que no Brasil criaram um negócio proibido de salários diferentes para homens e mulheres, sendo que já era proibido na CLT. Cara, a CLT, lá de 1945, aquela carta fascista, inspirada no regime de Mussolini, lá na Itália, já proibia salários diferentes para homens e mulheres. Eu não preciso dizer para vocês que na ética libertária não teria nada disso. Desde que você aceite o salário para trabalhar, qual o problema? O patrão que decide o que ele vai pagar para quem. Ele paga para quem ele achar melhor. Então, não teria nem isso na ética libertária. Mas, na CLT nossa, já tem essa proibição. Aí criaram mais uma proibição em cima da proibição que já existe. Dá para ver a frustração das pessoas ao não perceberem que não faz diferença. Já não é isso. Esse salário aqui não estamos falando. Essa diferença salarial não estamos falando de pessoas no mesmo cargo, na mesma profissão. Enfim, é muito triste ver a incapacidade das pessoas de perceber que é só um truque político essa história de diferença de valor entre sexos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo Obrigado.